Fala galera, aqui é o Abut e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Combines.io, que é um joguinho bem parecido com o Easy Data.io Tem o mesmo objetivo, o objetivo de crescer, ficar gigantão, adquirir uma rabeta gigantesca E eliminar os teus inimigos, só que no caso desse joguinho maneirão Você é uma colhedeira que sai colhendo plantações e fica gigantão Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Bora dar um play e bora jogar Combines.io Beleza, começando aqui a partida, mano, é o mesmo objetivo de Slitra.io, de Warband.io Eu preciso pegar massa, crescer minha rabeta e eliminar os meus inimigos Não são minhocas, mas são colhedeiras maneironas que ficam gigantescas O problema é que o campo de visão é muito pequeno e eu não posso bater Caraca! Ó, eu não posso bater nos meus inimigos e nem na minha própria rabeta Mano, é complicado, velho, é muito difícil A galera tá gigantesca e eu não consegui eliminar ninguém até agora Olha isso, velho Nossa, gente, velho Mano, eu quero eliminar alguém Vem cá, cara Caraca, a galera joga bem... Ó, tô em primeiro lugar com 22% do mapa Vamos lá, 27% do mapa Cuidado, quase que eu bati Ó, ó, esse é o segundo lugar, velho Dá pra tentar eliminar ele Mas ele tá muito ligeiro, mano O cara me passou Ah, não, mano, sai daqui Ué, resetou? Todo mundo ficou pequeno, menos eu? Que legal, mano Então, todo mundo reseta e fica só eu Acho que morreu o gigantesco e sobrou só eu mesmo Mas não vou conseguir 100% do mapa Calma, ó, tô colhendo tudo já Tá acabando tudo as plantações Cuidado Pega tudo aqui, vira aqui Vamos pegar esse resto de massa que tem aqui 62% Ih, ferrou Nossa, quase que morri Por muito pouco Não bate Mano, o meu maior inimigo é minha própria... Ah, morri Ah, não Consegui 66%, mano Tá bom demais Joguei bem demais Bora jogar mais uma partida Preparando o campo Começou Beleza Agora eu sou a colhideira verdona O meu recorde é 66% E eu vou tentar passar o meu recorde E talvez conseguir até 100% do mapa Vamos ver se é possível chegar a 100% do mapa, velho Deve ser muito difícil 11% Boa Ai, quase que eu bati Elimina E... Eliminei Eu que eliminei Ele se atrapalhou tudo E eu eliminei ele Agora é a vez de eliminar esse Olha lá Eliminado também Vamos voltar E pegar toda a massa dele Cuidado pra não bater na minha própria rabeta Quase 40% do mapa completo 40% de toda a massa que tem no mapa, né? Vamos lá, cara Ah, ferrou Vou morrer Hum... Não... Não, não, não Morre, não, morre, não Morre, não Caraca, consegui, mano Ó, tô em primeiro lugar Boa demais Caraca, ele gigantesco podia morrer, hein? Tá, tô em primeiro lugar Ué? O Benção morreu? Passei Passei meu recorde já Era isso daí Todo meu recorde Calma aí Pega a massa Passei o meu recorde Tô com quase 70% do mapa Hum... Quase que eu bati 67% do mapa Caraca, velho Vamos tentar 100% Caramba, depois dos 60% Fica muito difícil Ele... Ah, vou morrer Não, mano Bista Beleza, consegui 70% Meu novo recorde Vamos no menu Deixa eu ver As minhas conquistas Dá pra pegar XP? Não dá pra fazer nada, né? Bora jogar Novamente Foi lá Beleza Vamos fazer um círculo aqui, ó Vamos tentando Uma nova estratégia Morreu Morreu o bestão Deixa eu vir aqui Pega toda a massa Boa demais Ó, o meu recorde até agora É 70% Eu preciso conseguir mais do que isso Pega tudo aqui Desvia Elimina O louco, o cara não morreu? E eu vou eliminar ele também Eliminado Boa demais Calma aí Vó... Ih, rapaz Volta aqui Vamos tentar Não, não, não Aí Pega toda a massa do gigantão Vamos limpando tudo aqui Vamos limpando tudo os espaços Que tem gente Já eliminei ali 45% Vem aqui Bora Voltar Pegar Esta massa aqui Pô demais 50% Do mapa Galera, não se esqueça Vai deixando já o like aí no vídeo Se você curte os vídeos madeirões do Abute Oh, mal Não, bati em mim mesmo Velho Eu esqueço disso É muito costume Velho Eu costumo com Warmate E eu acho que eu posso passar na minha cauda E não posso Ó, tamo de volta novamente Com a skin roxa Que me deu sorte E fez eu bater meu recorde Cuidado, velho Tem que ser ligeiro Tem que ser Muito desvia Ah, rapaz Eu vou te eliminar Caramba, o cara está gigantesco Nossa, conseguiu bati Calma aí 24% Caramba Está cada vez mais difícil De conseguir porcentagem Eliminei o gigantesco Pera Voltou E vamos pegar toda a massa dele Mano, a massa dos eliminados Dá muita porcentagem Dá muita porcentagem mesmo Ó, morreu um aqui também Já pega tudo Ah, não, velho Ai, mamãe Quase que eu morri Beleza 54% Vamos aproveitando e pegando aqui Cuidado Olha, pequenininho quase me eliminou Sai fora, pequenininho Ah, não acredito Quase que eu morri Galera, deixa o like E se inscreva no canal Se você está curtindo Essa gameplay Manerona No Ah, não Morreu todo mundo Sobrou só eu Vamos voltar E tentar pegar A massa que eles deixaram É isso, cara Aqui Mano, morreu gigantesco aqui Passei o meu recorde 90% Não, não, não Ô, louco Quase que eu morri Mano, 93% É minha chance de conseguir 100% Desvia do bestão Sai daqui 94% Aqui Pega Não, não consegui Vou conseguir 100% Pega tudo O restinho Eu tenho que pegar tudo Pra conseguir 100% 99.7 É só não bater agora Que você vai vencer Não, não bate Sai daqui, rapaz 99.8 Nossa, velho Onde que está a massa? Falta só mais um pouquinho Onde está a massa restante? Não tem como conseguir 100%? Será? Não tem mais massa? Ah, é o cara ali, velho O Piltz's Killing O vermelhinho Eu preciso eliminar ele Eu preciso eliminar o vermelhinho Que ele taca meia porcentagem Venci Venci com 100.2 Caraca, velho Foi muito bem Vamos ver as conquistas Mano, cheio das conquistas Maneronas Bora jogar mais uma vez Bora voltar E tentar vencer Com a cor laranja, hein O começo A câmera fica muito perto Então é a hora mais difícil Aqui, ó Eliminei E vamos pegar tudo Sai daqui vermelhão Olha o tamanho do verde Verdão, verdão, hein, velho Verdão está gigantesco Vamos eliminar isso Já volta E bora pegar tudo Boa demais Galera, deixa muito like E se inscreva no canal Se você não é inscrito, cara Se inscreve no canal, velho Ajuda demais o Abut E, mano, ativa o sininho Se você quer receber Todos os vídeos Que o Abut postar no canal Vamos correr Nossa, quase Vamos lá Elimina Eliminei Agora eu vou voltar Deixa eu fazer uma curva E pegar toda a massa dele Caraca, velho Mais uma vez Última vez Bora tentar mais uma vez O 100% Cuidado pra não dar de cara em alguém Cara Ai, cuidado Ah, vai ser eliminado Não foi Mano, o Tratorzão é muito rápido Olha lá Ai Mano, eles são muito rápido, velho Que isso O cara virou ainda certo Galera, é o seguinte, ó Se você assistiu o vídeo até aqui Comente aqui embaixo A nossa palavra secreta Comente aqui embaixo nos comentários Tratorzão Cumpridão Vou rir Não Tratorzão Cumpridão Galera, é o seguinte Mano, consegui pelo menos Uma vez 100% Do mapa, mano 100.2% Fiquei gigantesco Dominei o mapa Inteiro Então, se você gostou Desse joguinho madrão Chamado Combines.io Deixa muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Comente a nossa palavra Secreta que eu falei No meio do vídeo Valeu E tchau 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 Tchau